Fala galera que acompanha o nosso canal Produto Rural Tudo bem com vocês? Comigo graças a Deus está tudo bem, está tudo chique e bacanizado Nossa semana repleta de atividades, informações para vocês Comprando gado, vendendo, mandando gado figurífico Fazendo resultado de confinamento para ver se está compensando Isso tudo a gente traz para vocês na realidade, no prático Através desses vídeos aí, chique e bacanizado que a gente faz E hoje, de tanta turma comentar nos vídeos aí Cadê? Fala do mercado do leite Vocês não tem mais vaca de leite? Não, como é que está o leite por aí? Eu resolvi gravar um vídeo mais que especial para vocês Falando do leite, dos prós e do contra Tentar ajudar quem está entrando no ramo, quem quer entrar Tentar ajudar a turma que já está e não está tendo lucro Talvez às vezes com as palavras que a gente usa aqui Com as informações que a gente usa A gente pode mudar o seu modo de pensar Pode tentar aí trazer uma novidade para vocês Uma prática melhor, uma prática construtiva Que venha agregar conhecimento de valores para você Beleza? Então fica firme aí Para você que não é seguidor do nosso canal Já segue nós aí, gostou do vídeo Mete o dedão no like, compartilhe o nosso canal aí Com os outros amigos também para a gente estar crescendo cada dia mais e mais Essa família que mais cresce no Brasil A família Canal Produto Rural Primeira vai começar pelo... Olha aqui a bezerradinha, ó Olha que bezerrada de primeira, turma Tudo bezerrinho, nelorinho Você fala, mas isso aqui é filho de vaca nelor? Não É filho de um boi nelor dos melhor Aí as vacas, umas vacas leiteiras Umas aí que é meio um sanguizinho de nelor, né? É umas vacas intermediárias Que na nossa região muita gente está usando criar esse tipo de vaca Porque as vacas que ela dá o leite que a turma precisa E os bezerros vão E outra coisa, não matar os bezerros no leite, turma Porque um bezerro matado no leite não vale nada Vou te mostrar para vocês ali O resultado de bezerro matado no leite Hoje nós temos de tudo para falar para vocês do leite Mercado do leite Olha para vocês verem que bezerrada filho de vaca de leite Olha aí Tudo bezerrinho de primeira, ó É bezerrinho que quando for desmamar eles ali com oito meses Se exerrando eles com carinho Não deixar faltar alimento para eles Eles vai tudo valer um dinheiro em bão Porque são todos bão Olha aí, ó Sinal que peguei um boi bom e pôs no meio das vacas, né? Tem muita gente aí que às vezes quer fazer genética Colocar boi girolando, boi giro Boi holandês no meio das vacas Aí sai, quando sai macho, sai que as bezerrinho Chulezento lá de vender baratinho Não sou nada contra quem faz isso, tá? Às vezes a pessoa não tem nem condição de comprar um boi nelório Põe um boi lá mais ou menos Tira as bezerradas Mas às vezes você perde tempo Às vezes é melhor você Arrumar um dinheirinho melhor E comprar um boi bom e pôr na vacada de leite Que você pelejar em fazer genética, né? Pequeno produtor, é muito difícil Dá certo fazer a bezerrada de genética própria Muito difícil Eu já tentei isso, tá? Tentei, mas a minha tentada foi fracassada no primeiro ano Que eu vi que não tinha condição de esperar E nem de produzir as bezerras boas Olha aqui, ó Esse aqui é o famoso bezerra matado no leite, ó Esse aqui é bezerro comprado, já desmamado Bezerro matado no leite Tá aí, ó Resultado Enquanto você tira um nelório bom Que vai valer R$1.500, R$1.600, R$1.400 Você tira um bezerrinho desse aqui, ó Que vale quanto? R$600, R$500, R$700 Então é melhor você deixar um bezerrinho daquele assadinho Tirar na hora certa Que você tem um bezerra desse aqui, ó Olha vocês aí Esse aqui foi uma tentativa frustrada de fazer o gado leiteiro, ó Olha aí Nós compramos um gadão rio aqui E vê que esses bezerrinhos aí Nós estamos tratando deles aqui no coxa, ó Porque se não tratar, deita e morre É simples assim Não aguenta Olha as vacas de leite aqui, turma Olha aí, ó Vaquinha de leite voltadinha, ó Vaquinha boa não é ruim Vaquinha que dá 8, 10 litros de leite Para pequeno tirador Não estamos falando aqui de grande tirador Que tira 30, 40 litros de leite, não Tira duas vezes por dia Aqui é uma tirada só E tá bom Olha aí, ó Vaquinha boa Falando para vocês que ela é sanguínea de nelora Olha aí Olha para você ver, ó Tudo na lavadinha que dá um leitinho bom Novinha Tudo vaquinha que vende aqui na porta A gente vai vendo aí no meio do gado As possibilidades de dar uma leiteira Nós aparta, traz para cá Rapidinho vende E a vaquinha é boa Tem o sangue bom Né? Uma vaquinha que dá uns bezerros bons Qualquer negociação aqui vai ser boa Por quê? A gente pega uma vaca dessa que vende ela para 4 mil 4, 200 Quando é muito boa, 4, 500 Quando é mais ou menos 3, 800 E aí a turma compra satisfeito Por quê? São as vaquinhas que dá 14, arroba 14, arroba e meia Se ela não der certo no leite Cria o bezerbão Depois tira o bezerro dela na época certa E põe ela para engordar E abate ela Você pega o dinheiro de volta Que você investiu Você não vai ter prejuízo não Isso aqui, ó Você comprar uma vaquinha dessa aqui Vai ter prejuízo Agora você comprar uma vaca De 7 mil reais 8 mil reais Aí a vaca vai lá Você põe ela Tira lá 15 litros de leite Olha o absurdo que você pagou Não, é melhor comprar uma vaca dessa aqui Não estou dizendo para você Comprar vaca ruim de leite não Eu estou falando Se você é pequeno produtor Quer ter um leitinho Tirar um leitinho Com custo baixo Está aqui, ó Agora se você comprar uma vaca cara Aí você vai ter que se dedicar Aí você vai ter que se dedicar Porque uma vaca que dá 30 litros de leite 20 litros de leite Ela merece uma dedicação total Ela merece um desempenho Da sua parte total Porque não é fácil lidar com uma vaca dessa não Agora uma vaca dessa que dá um leitinho Aqui, ó E vai lá Põe um tratinho perto do coxo Aqui um piquetinho para baixo Onde elas ficam Olha aí para vocês verem, ó Sadia elas O brim bonito Os bezerrinhos tudo apartadinho ali Na hora que quiser vender Vende Olha aí essa aqui, ó Essa aqui chegou Sumiu os peitos para dentro do hubo dela Olha aí Essa aqui está mojadinha Granfina ou não? Vacada bonita Viu turma? Limpinha E aí a gente deixa aqui na chácara Dentro da cidade Direto aparece comprador E vende Quando nós vemos que é melhor um pouquinho Aí vende mais caro um pouquinho Que vem essa vaca aqui, ó Essa vaca aqui Ela é uma vaca que dá bastante leite Uma vaca que dá 10 litros Folgado, batido 10, 12 E o tratado dela conforme ela necessita Passa de 12 Aí tem uma vaca assim, ó Essa vaca aqui é 3 peitos Né? Vai dar um pouquinho leite Aí ela vale menos Uma vaca dessa aqui, ó Vaquinha ajeitada Granfina, anelouradinha Tem um bezerbão no pé Vende para 4 mil Vaquinha de 8 litros Né? Olha lá Outra mojadinha lá, ó Até com os peitos inchados Ali não pariu ainda não Vai parindo aqui Vende igual água Todo mundo fica satisfeito A gente fica satisfeito com a venda O comprador fica satisfeito com a compra Por quê? Porque um ajuda no outro Se eu for abater uma vaca dessa aqui Ela vai estar aí hoje na casa de 2,700 3 mil no máximo Aí você segura ela Ela desceu o mojo Você vende ela aí 3,800, 4 mil Bem melhor que você abater ela Se ela não der leite Para quem comprou Eu já expliquei Espero o bezerro ficar numa época boa Numa idade boa Tira o bezerro O bezerro vai estar entre 1,300 a 1,500 Você fica com a vaca com preço bom Você pega ela Vende ela Que ela ainda vai dar o preço que você pagou nela Fora o leitinho que você aproveitou Então esse é um recurso Para quem quer iniciar Para quem Ah, eu quero tirar o leite só uma vez no dia só Você não vai comprar uma vaca de 30 litros de leite Para tirar o leite Uma vez no dia só, né? A turma que tira leite duas vezes no dia É trabalhoso, turma Não é fácil não Não é brincadeira não Então quer entrar no leite Quer tirar leite uma vez por dia Quer trabalhar menos Quer ter um lucrinha extra Compre uma vaca da anelourada Assim, ó Vai lá Busca uma vaca da girolanda A gente às vezes compra uma girolanda mojadinha Do jeito 4 mil 4,500 Né? 5 mil você compra uma vaca da anelourada boa Girolanda Se você não quer uma mais anelouradinha assim, ó Mas se quiser tá aí, ó A negociação tá aí E é preto no branco aqui, turma Que nós não Não fica contando balela pra vocês Mentirinha, historinha de pescador, não Aqui é realidade É o que nós fazemos no prático Beleza? É isso aí A gente vai ficando por aqui Agradecer a todos vocês Que acompanham a nossa semana Os nossos trabalhos Que vêm dedicando um tempinho ainda A sua vida Pra acompanhar o nosso lado aqui Tchau, obrigado Um excelente final de semana Pra todos nós Que papai do céu Possa estar com nós Esse final de semana Pra gente começar a segunda-feira Pé direito Tchau, obrigado E aperta no vermelho pra nós Tchau, tchau